Também escreverei sobre o amor que invadiu meu ser quando tomei posse dessa luta por justiça e da ternura em cada olhar das pessoas quando comento sobre o acontecido. Existe uma compaixão para ser distribuída com tantas mães que hoje não têm seus filhos para viver um Natal. Comemorar o que mesmo no Natal? Um lugar sobrando na mesa? Um abraço do filho que a mãe não poderá mais sentir? Infelizmente, o Natal perdeu o brilho. O Natal perdeu o colorido. Não dá para sentar-se à mesa e cear. Alguém não vai chegar. Porque o filho não virá mais. Infelizmente, o Natal deve wideder sua rede de tragédia. Tchau! Legenda Adriana Zanotto